A freguesia do Ribeirão da Ilha possui um dos conjuntos de patrimônio histórico mais preservado da ilha de Santa Catarina. De colonização açoriana, com mais de 250 anos de existência, o Ribeirão da Ilha é um lugar diferenciado. Localizado a cerca de 40 quilômetros do centro de Florianópolis, espremido entre o mar e a montanha. Nesse lugar tão especial acontece o Floripa Instrumental, um festival de música brasileira que reúne em quatro dias de apresentações, ao ar livre e gratuitas, grandes músicos do Brasil e também músicos da ilha, numa programação em três palcos. Aplausos Todas as noites, as Jump Sessions reúnem as pessoas e nesses quatro dias, o Ribeirão da Ilha recebe nossa arte maior, que é a nossa música popular. Aplausos 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 Para descrever o projeto Floripa Instrumental, nada melhor que o depoimento de Amandu Costa, que fechou com um show para mais de mil pessoas a primeira edição do festival. E realmente é emocionante, né, você ver o Brasil dessa forma, né, com a música boa, cheia de gente, tudo acontecendo, e música bonita, e um lugar lindo desse. É incrível, é o nosso sonho, eu acho, de levar a música para as pessoas e realmente contribuir para a cultura desse país, de uma forma democrática mesmo, e aberta, né, a música do povo para o povo, então, quando acontece isso, a gente fica feliz. Aplausos